O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, reconheceu nesta terça-feira que a Covid-19 veio dificultar a implementação dos projetos de desenvolvimento gizados pelo executivo angolano. Afirmou o arcebispo a saída de uma audiência com o Presidente da República, João Lourenço. De um modo geral, é que nós vivemos uma fase em que há convergência de dois fatores. Por um lado, uma situação económica difícil, em que se exerce esse mandato de governação, e, por outro lado, essa questão da pandemia, que agrava ainda mais todos os projetos de desenvolvimento. Por um lado, há vontade firme de levá-los por diante. Por outro lado, deparamos-nos com estas contingências que são imprevisíveis e que interferem e fragilizam todos os esforços que se pretendem desenvolver. Em sua opinião, há intenção de criação de mais empregos, melhor atenção à saúde e educação, realçando a convicção do Governo em concentrar esforços para o bem-estar dos cidadãos. Na outra parte da sua alocução, o perlado apelou aos dirigentes dos partidos a primarem pela unidade e não por divisões. É um momento em que temos de nos dar todas as mãos, unir os nossos recursos materiais, intelectuais, técnicos e colocarmos todos estes meios ao serviço, não só do desenvolvimento da nação, mas sobretudo nesta situação pandémica em que nos encontramos, que sejam todos estes recursos colocados na defesa da saúde de cada um e de todos nós. Nesta perspectiva, lembrou aos políticos a necessidade de manterem uma atitude de responsabilidade nacional para se ultrapassar e superar o momento atual. Este é o esforço que eu faço, portanto, que haja da nossa parte uma atitude de responsabilidade, uma atitude de responsabilidade nacional para que possamos ultrapassar e superar este tempo. Legenda Adriana Zanotto